Uma pessoa que não perceba ser humano e tenta utilizar a internet para vender não vai ser bem sucedido sem perceber a natureza, o ceticismo, a necessidade de confiança e de validação que o ser humano tem. Como é que eu tenho um assistente no meu carro que me conduz ao sítio certo e eu não pago nada por isso e se me tentarem cobrar um euro por isso eu vou ficar a achar que é um ultrase. Ou nós somos aqueles que questionam o status quo e porque o progresso só vem ao questionar o status quo, ou nós somos aqueles que questiona e que adota as novas filosofias e formas de gestar e ser ou então vamos ficar para trás. E eu prefiro estar desatualizado de certas coisas e não saber quem é que marcou o golo de ontem do que ter que levar com essa informação toda que vai ocupar espaço no meu cérebro. Depois eu não tenho rampa para precisar tudo. Não há tecnologias boas ou más. As tecnologias são boas ou más dependendo do uso que o ser humano nos dá. Treinar o ser humano é o que determina o uso da tecnologia. A educação foi desenhada num modelo de fábrica em que as pessoas, tal como numa fábrica, estão sentadas em filas, em que são orientadas para não falar com o parceiro do lado, em que quando querem falar têm que pôr a mão no ar e é uma educação muito formatada e estandartizada. É uma educação cujo objetivo principal é um, é treinar pessoas para terem um conjunto de hard skills para entrarem no sentido empresarial e sobreviverem. A educação tem que ser divertida. Uma criança quer brincar. Os melhores educadores são aqueles que conseguem misturar o ambiente que a criança tem de brincadeira, misturar o Power Ranger com que a criança brinca, com aquilo que ela vai ensinar, com aquilo que ele realmente quer ensinar. Os jovens hoje em dia recebem que mensagem? Olha, eu não recebo mensagem nenhum de político, sinceramente. Não há nenhum político que chegue até a mim. Como a minha geração, dos 25 para baixo, nós nascemos pós 25 de Abril, em que nunca tivemos um regime, ou fascista ou comunista, em que certas liberdades nos fossem retiradas, assim como nós assumimos que o Spotify deve ser de graça, nós calhar assumimos que a democracia é o estado natural das coisas. Quando o sistema de educação mudar, não necessariamente o sistema de educação tradicional, mesmo que esse continue como está, temos que ter modelos alternativos que criem pessoas mais conscientes, mais curiosas, de bom coração, humildes, e essas pessoas vão construir o futuro.